Música Glorioso Deus Que está no céu Conselheiro é Contra o revés Se há que trevas há Me iluminará Na tribulação E dos crentes firmados estão Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Vindo a morte dar Golpe em meu lar Então eu bem sei Onde acharei Paz que satisfaz Pois Jesus me traz O que me é mistério Que me possa aqui Encontrei Com o teu Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Longe do meu lar Longe do meu lar Longe do meu lar Longe do meu lar E por ele chegarão Satisfeitos a sua lançar Eregrino sou Mas em breve estarei Onde ficarei Sempre com sua greia Lá hei de gozar Seu amor sem par Grato cantarei Aleluias ao grande rei Quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Amém 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 Legenda Adriana Zanotto